Se a gente ver como que ficou a emenda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais. A gente vai completar a nossa blusa que ficou comemorativa aos 20.500. Eu sei que a gente tá com 20.700 inscritos, mas é um momento especial, gente. E olha só, a emenda ficou dessa forma. Ficou toda casadinha, olha como ficou perfeita. Aí eu quero aproveitar pra mostrar uma coisa pra vocês aqui de lado. Quando a gente tá fazendo, tem uma outra forma de me deixar reta. Eu fiz com um ponto baixo, ó. Aliás, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na parte da frente, ó. Vai trabalhando até deixar reto. Só emparelhar aqui do outro lado. E fechar aqui com um ponto baixo. É importante que esteja tudo com a mesma altura e com a mesma largura, ok? Ó, quem tá aqui pra me ajudar, né? Da, da. Minha gata. E aqui eu vou fechar o lateral com um ponto baixo, ok? E a gente vai trabalhar a parte inferior. Aqui eu já fechei a nossa blusa. Olha só. Aqui na lateral ficou de onde eu mostrei pra vocês. Olha só como ficou perfeitinho, ó. Tem que dar o cuidado. Não tem necessidade. Se você fez, se tá com a mesma quantidade de carreiras que você tem aqui, tá aqui do outro lado, dá certo, ok? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, é que no final das contas, esse meu comprimento do meio das costas foi exatamente o mesmo do meio da frente, tá? Ficou assim. Uma coisa que, pra mim, foi meio chato e que eu acho que vai acontecer com vocês também, é que como aqui a gente tem os pontos na direção diferentes que a gente tem no decote, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ajustar um pouquinho aqui nas costas pra que ele não fique abrindo. Você vai tentar catar meio... Deixa eu achar um pouquinho. Você vai tentar um pouquinho aberto, então. Porque a gente precisa passar uma carreira de ajuste. Como o meu fio eu emendei de baixo pra cima, a minha blusa lateral, eu volto com o fio aqui, eu vou passar uma carreira de ponto baixo aqui ajustando. Muito cuidado com essa carreira de ponto baixo de ajuste, pra que quando você chegue aqui do outro lado, você não tenha uma blusa com um efeito flanzido, tá? Então, o ideal é que, como é que eu vou fazer o ajuste? Tá vendo aqui as alças da área das casinhas? Eu faço sempre dois pontos baixos aqui, dois pontos baixos aqui. Eu não faço ponto baixo na união de uma carreira pra outra. Somente dois pontos baixos em cada alcinha por toda a minha carreira, até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu já faço o acabamento da cava. Se quiser fazer a alça, prender aqui e voltar cobrindo, pode fazer, que aí eu vou explicar como que faz. Mas nesse caso, você vai ter que ter marcado o lugar da sua alça, no comprimento dessa alça, tá? E deixa eu explicar só mais uma coisa. Eu sei que tem gente que não gosta desses vídeos explicativos, mas é preciso. Eu não tenho como chegar na tua casa, pegar a tua mãe e ensinar a fazer, né? Não tem como, eu tenho que falar. Então, chegou, sai daqui dessa ponta da linha, trabalha por aqui, faz aqui a parte da capa. Chegou aqui, faz a sua alça e prende aqui. Qual que é a vantagem da alça feita na correntinha desse jeito? A sua alça não vai estirar no comprimento. Diferente de você trabalhar com o ponto assim. Ah, mas a alça vai ficar bem estreitinha. Eu posso usar essa alça mais larga? Pode. Faça uma outra carreira, pelo menos duas carreiras. Faz a correntinha, prende aqui. A gente volta com o ponto alto, prende lá. Prende mais um pouquinho pra frente. Faz novamente carreira de ponto alto, prende aqui. Aí você quer ter que passar uma carreira de ponto baixo pra voltar pra cá e fazer o decote aqui. É uma forma pra você fazer o acabamento. É interiço. A gente só vai ter emenda aqui num canto, num lado. Não precisa ficar com três, quatro, cinco, seis emendas não, tá? Eu vou fazer junto com vocês a alça quando chegar lá. É, a gente também pode fazer uma carreira de tombadinho aqui pra ficar mais ajustada. Aí a gente vê. Você escolhe o que você quer. Na receita de generação, a carreira de ponto baixo. Eu vou passar a carreira de ponto baixo. Só pra ficar legal. Agora dá pra ver. Olha só, meninas, como que tá ficando a blusinha. Olha aqui na frente. Eu tô tentando inclinar o máximo possível pra o flash não bater no espelho. Olha. Tá vendo aqui? Olha aqui a emenda da lateral. Vou mostrar pra vocês aí na lateral. Olha como que ficou a emenda. E essa aqui já tá com a alça que a minha mãe já começou pra me ajudar. Vocês não reparem não que eu tô no espelho do meu quarto. Tá bem sujinho. Essa aqui é a linha que eu vim aqui. E pra poder mostrar pra vocês. Olha como que ela tá ficando, ó. Nas costas eu não consigo mostrar pra vocês. Porque eu não tenho como eu virar de costas. Mas, ó. Tá ficando assim. Isso aqui, eu sei que tem muita gente que vai perguntar. Essa aqui é a cicatriz de uma cirurgia de vesícula que eu fiz aos 16 anos, tá? Não é nada demais, não. Foi a cicatriz de uma cirurgia de vesícula aos 16. Ó. Ela tá ficando assim. Olha a alça aqui como que ficou. Vou começar a dar alça, ó. Trabalhado das costas. O acabamento em ponto baixo. Aqui, ó. Já fiz a corrente. Já tá feita a correntinha desse lado de cá. Pra fazer a alça do outro lado. Tá ok? Agora eu vou fazer com vocês a alça do outro lado. Não preocupa que quando chega aqui ela fecha a alcinha. Fica bem certinho, tá? Eu achei que a alça ia ficar mais estreita. Mas ficou legal desse jeito aqui. Se quiser passar a corrente de ponto baixo por cima dela. Pode passar só pra ela fortalecer. Tá ok? Bora simbora que agora a gente vai aprender a fazer essa alça. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comecei aqui com o ponto baixo. Tá vendo? Ó. Fiz ponto baixo em toda a volta. Eu vou desmanchar esses pontos que já tem aqui. Qual? Os pontos outros que já tem aqui. Pera aí. Esses pontos já tem aqui. Que eu vou mostrar pra vocês como é que é melhor. Já já eu cheguei aqui pra mostrar. Tá vendo aqui os pontos baixos inteira a volta. Essas aqui eu já fiz quando eu voltei e tal. Fiz toda a minha volta aqui, ó. Aqui é a parte da cava. Cheguei aqui no decote. Eu fiz toda essa correntinha. Foram 70 correntinhas pra fazer pra mim. Você faz o quanto for necessário pra vocês. Fiz ponto baixíssimo. E voltei com um ponto alto pra cada correntinha da minha base. Dessa forma, a sua alcinha não vai deformar. Não vai crescer com o tempo. Uma sugestão é que se você quiser, pode passar uma carreira de ponto baixo aqui. Ou ponto baixíssimo em toda a volta da correntinha pra finalizar. Ok? Voltei pra cá. Prendi aqui com um ponto... Prendi aqui, ó. Dessa forma, tá vendo aqui, ó. Desci aqui com um ponto baixo no decote. Aqui, ó. Fiz bonitinho, normalzinho. Ponto baixo toda a minha volta. Cheguei aqui. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu arrematar. Afasta pra lá. Coisa linda do meu coração. Tô enlinhada a linha aqui, pera aí. Cheguei aqui, ó. Fiz a minha correntinha aqui, ó. Inteirinha. Marquei o lugar da alça que eu quero que ele fique aqui atrás. Prendi. E eu vou pegar aqui, um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos, terceiro ponto baixíssimo aqui. Laço minha agulha. Correntinha tá aqui, ó. Um ponto alto na primeira. Um ponto alto na segunda. Toma sempre cuidado pra sua correntinha não torcer, tá ok? E aí a gente tá terminando o acabamento do decote. Fazendo as alças e acabamento do decote. No próximo vídeo aqui do canal, a gente vai fazer a parte da barra da nossa blusa. Eu pensei que com quatro vídeos eu talvez conseguisse fazer. Mas não deu. E não foi, gente, nem porque seja demorado de fazer. Que não é tão demorado de fazer. É porque aqui tá chovendo bastante, tá? É porque dá chuvas. Então eu não tenho como prever a chuva e fazer isso da chuva. E aqui em casa eu não tenho um espaço com isolamento acústico que me permita gravar mesmo chovendo. Ok? Ó, só trabalhar até chegar aqui. Chegou aqui, prende aqui na pontinha, ó. Tá vendo que eu deixei, ó. Um, dois, três pontos. Faço os três pontos perolendo exatamente nessa ponta de cá. Deixa eu fazer só de chegar e aí já volto. Olha só. Chegando aqui no final, faço mais meu último ponto alto aqui, ó. Minha última correntinha. Aí, olha só. Eu parei um, dois, três pontos antes. Eu venho aqui na última da ponta. Ponto baixíssimo. E daqui pra frente é só fazer ponto baixo. Chegar aqui na lateral, arrematar e esconder o fio dentro da nossa costura que já tá aqui. Ok? Mais uma vez, olha como que fica lindo aqui na lateral, gente. As costas ficam dessa forma, ó. Toda em diagonal. Fica muito bonito. Próxima etapa é fazer aqui na borda. E aí, a gente vai ter que ter cuidado com a tensão do nosso ponto. Pra que nem fique ajustando, flanzindo. Nem fique um babado. Ok? Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Até porque aqui a gente tem alguns pontos que estão retos. Tem pontos que estão inclinados. Tem ponto baixo. Tem meio ponto alto. Tem de tudo um pouquinho aqui na nossa barra da nossa blusa. Ok? Próximo vídeo a gente começa nessa barra. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. Pedir que, por favor, fique com a gente. Amanhã tem o último vídeo da nossa blusinha. Eu acho que a minha já dá o último vídeo. Dá sim. A gente vai fazer nessa parte da borda. Da barra da blusa. Que é toda uma carreira de ponto alto. E por último, barradinho. Que você pode substituir e colocar o outro barradinho da sua preferência. Ok? Beijo grande. Fica com Deus. Deixa o like. Se inscreve. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.